Não quero nem saber, é pra lá que eu vou. Vou por cima mesmo. Não estou nem aí que vai ser difícil. Eu não posso ficar nadando rápido o tempo todo, então tem que ir. Aí eu paro, volto andando, espero a estamina voltar. Aí aperto de novo, voltou pouco. Tem que apertar o L3 pra poder ir rápido de novo. A gente chega lá, a maré tá braba. Mas o importante é ir em cima, porque em cima você vai vendo na medida que a maré vai subindo, você vai vendo seu objetivo. Te anima pra poder continuar. Não parece muito com a ilha da onde eu vim. O maior negócio aqui é que eu não vou desistir não. Aí nadando rápido na maior parte do tempo, ele chega mais rápido também. Beleza, sem estamina, a gente vai mais devagar. Então, essa série eu pretendo ir até o final dela. Você tem que chegar numa ilha, num navio gigante e esse navio tem um avião. Só que aí você já tem que ter coletado todos os recursos para fazer esse avião funcionar de novo. Tem que ter levado combustível, mais um monte de coisa. Aí você liga o avião e termina. Eu espero que seja aquela lá a ilha. Se não for, a gente não trouxe bússola. Tempestade de zona cabulosa. A mesma distância, né? O que foi pra vir vai ser pra ir também. Esse negócio de ir debaixo d'água ir mais rápido não funciona não. Vamos lá. Cara, meio medo de não ser aquela ilha lá. Eu tô achando que não é não, hein. É, mas eu fui pelo negócio da madeira. Se não for uma ilha nova, a gente vai pegar mais coisas. E eu acho que dá pra abrir no mapa pra ver. Não sei. A gente vai fazer o teste quando chegar lá. Tem umas árvores muito altas ali, que não era da ilha que a gente tava, hein. E parece que tem uma madeira ali, ó. Logo em cima, ali no meio. Gigante. Em cima, em forma de cruz. Pode ser de um... De um náufrago, de um navio, né? É, tenho quase certeza que aquela ali não é a nossa ilha, galera. Pelo menos a gente tá chegando. E aí aproveita pra pegar mais pedras, né. Ó, eu já vi um container ali, né. Ué, não vai ser não. A nossa não tinha essa cruz gigante. A não ser que a gente faça uma segunda base, né. Level up física. Ah, se você nadar bastante, você aumenta a física, né. Aumentou o nível de caça, nível de física, nível de construção. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Nada. Nada. Como assim nada? Ah... É porque esse aqui tinha que vir de algum lugar, né. Eu vou ter tempo pra vir aqui. Vamos subir. Definitivamente não é a nossa ilha. Mas tem pedra ali. Eu posso até pegar um monte de pedra. Mas eu vou fazer o que com elas, né. Caranguejo monstro. Corre amigo. E um porco. É pra lá em algum lugar, né. E pisei em algum. E olha só. Tem uma cadeira, tem um negócio aqui. Alguém já veio pra cá, hein. Eu tô no sal, hein. Tá, aqui não adianta. Vai ter que ser na... Eu ouvi barulho de cobra com certeza. Eu não posso carregar mais nada. A gente pode tentar aquela ali, né. O que acontece se morrer? Vamos lá, vamos ver quem é mais bruxo. Eu provavelmente vou morrer. Eu provavelmente vou morrer.